Infelizmente, a nossa cidade de São Luís está nas páginas policiais de todo o país. Essa história de corrupção envolvendo assessores diretos do prefeito, irmãos, parentes, familiares, tem mais um capítulo extremamente revelador. O Guilherme Busch, exatamente aquele que dirigia o Clio Vermelho com mais de um milhão de reais em dinheiro vivo na mala do carro, aparece depositando 350 mil reais em dinheiro na conta do pai do prefeito Eduardo Brait, o Carlos Brait. O verdadeiro escândalo de corrupção que envergonha a nossa cidade. Quando sobra dinheiro na corrupção, falta na saúde, falta na educação, faz com que a fila da saúde fique cada vez maior, com que as pessoas não consigam ter acesso a consultas, exames, crianças não consigam ter acesso a vagas nas escolas, creches, faz com que suas mães deixem de trabalhar para ter que cuidar dos seus filhos. Brait, por que esse dinheiro estava na mala do carro, na frente da casa da sua cunhada? Cadeira de prefeito, meu lugar de suspeito. Esclareça o que foi que aconteceu. Seu Luiz merece respeito, Brait. Então, se 1,2,3. Ou seja, perfeito,